Mais barulho, mais barulho, mais, mais barulho. E agora, o que eu faço de que eu faço? Chega! Chega! Eu vou trazer aqui... Eu vou trazer aqui uma moça... Chega! Ah, ainda bem que ela trouxe pra mim que eu ia comprar o livro dela. Eu ia comprar o livro dela, mas ela trouxe pra mim, legal. Aliás, eu ia mandar a minha secretária comprar o livro dela, porque eu quero ver o que ela escreveu aqui. E ela até... Que coisa aqui, olha. Se a vítima da sociedade não tem culpa de suas escolhas, o crime recai sobre os ombros de toda a sociedade. Puxa, tem... Essa moça escreve direitinho, sabe? Ela fala aqui em tudo que pode falar. O meu nome do livro é... O Brasil tem cura. O Brasil tem cura. O Brasil tem cura. Tem que chamar um médico pro Brasil. Tem cura. Raquel Scherazade. O Brasil tem cura se ela voltar aos tempos das mil e uma noites. Scherazade não era das mil e uma noites? Então, o Brasil tem cura com as mil e uma noites. Uma reflexão criativa e pessoal sobre a conjuntura complexa que vive o nosso país. Muito bem. O Brasil tem cura. Vocês conhecem essa menina que tá aqui? Sim! Como é o nome dela? Raquel! A ela que é a Raquel? Sim! Ah, então deixa eu entrar em cena. Raquel Scherazade pode entrar. Raquel, faz tempo que eu não te vejo. Você emagreceu, né, Raquel? Que bom, patrão. Você emagreceu um pouquinho, emagreceu. Isso é uma boa notícia pras mulheres. Mas você não tava na Jovem Pan? Estava na Jovem Pan. Por que que você saiu da Jovem Pan? Porque você levantava cedo? Também, patrão. Tava com pouco tempo. Você levantava que horas? Seis horas, às vezes cinco e meia. Mas você não tem filhos? Tenho dois. E os teus filhos não reclamavam? Exatamente por isso. Reclamavam muito da ausência da mãe. E o teu marido? Também reclamam. Mas você não... O marido é sempre carente, né? É? O marido é sempre carente, né? Igual o filho. Você escreveu esse livro? Porque você não tem nada que fazer, né? É, parece que não. O Brasil tem cura. Você sabe a cura do Brasil? Eu acho que a cura do Brasil, ela depende de cada um de nós, né? Acho que um país só muda se os cidadãos mudarem também. Então, acho que a gente não pode mais ficar esperando as coisas de cima pra baixo, virem de cima pra baixo, os políticos em Brasília mudarem pra gente mudar. Acho que no dia a dia a gente muda e a gente mudando a nossa consciência a gente escolhe melhor. Por que que você fala tanto em política? Você quer ser candidata, é isso? Não, de jeito nenhum. Você tem certeza? Absolutamente. Que daqui a uns meses você não vai lançar sua candidatura? Não. Por que que você é tão política? Qual é o problema de você ser tão... Eu acho que todo cidadão tem que se interessar por política, porque tudo é política, né? Você é paraibana? Sou paraibana. E na Paraíba tem muito político? Tem também. Você conhece algum político paraibano? Conheço alguns. Tudo começou com um comunicador que deu voz a uma jornalista e hoje, graças a você, posso falar não só a Paraíba, mas a todo o Brasil. Mas aqui você não pode falar em política não. O SBT não se mete em política. O SBT é uma estação de entretenimento. Você quer falar em política? Vai falar na Record, vai falar na Band, vai falar na Jovem Pan. Aqui é para entretenimento. Então o teu livro não é um livro de entretenimento ou não? Não, é um livro... É só política? Sobre os males do Brasil e soluções para esses males. Mas não aguenta falar os males. É um diagnóstico, né? Os males. Você tem remédio para isso? Temos. Qual? Remédio ficar falando de rádio e televisão não resolve nada, meu bem. Não, temos que pôr a mão na massa, né? Sair do discurso, partir para a ação. Agora aqui eu não sei da porquê. Desejo que este livro o ajude a renovar suas esperanças no Brasil. Isso. É, falar é fácil, né? Falar é a coisa mais fácil do mundo. Agora fazer... É por isso que eu proponho no livro que a gente saia do discurso e parta para a ação, cada um de nós. Você sabe que, você de vez em quando, quando você assiste o meu programa, eu coloco umas músicas que foram descobertas pelo Aguinaldo. E é uma música que tem mais de 30 anos. Não mudou nada, meu bem. Não mudou nada. Tudo igual. As músicas de 30 anos atrás são tão atuais como se fossem feitas ontem. Verdade, senhor. Bom, Raquel, você está ainda na Jovem Pan ou não saiu? Não, saí da Jovem Pan. Mas você mandaram você embora ou você saiu mesmo? Não, eu saí. Porque aqui no SBT não pode falar em política. Estou te avisando, hein? Aqui no SBT você tem que falar em entretenimento. Pode fazer fofoca dos artistas. Tem muito assunto. Ao invés de fazer política, quem não faz fofoca da Xuxa, por exemplo? Eu não sei da vida da Xuxa. Faz fofoca. Faz fofoca da Xuxa. Faz fofoca de quem mais? Do Faustão. Não sei da vida pessoal deles, mas a gente dá artista, né? Faz fofoca do Luciano Huck, do Gugu. Gugu é bom pra fazer fofoca. Isso dá ibope, né? Dá ibope, é verdade. Bom, aqui você veio... Ah, você veio representando a jornalista. Isso. Tem uma moça aí bonita, legal essa menina. Não sei se ela é casada. Mas é que ela é muito brava. É, o nome dela já é bravo. Karim Bravo, quem é dela? Vem pra cá, Karim. Oi, Karim. O seu nome é... O seu nome é Karim? Vem de Karim, é isso? Não. Karim. Karim com Y, porque o meu pai chama Ayrton com Y. Olha que criatividade. Essa aí é daquela que a gente tá bom dia, ela conta a vida dela toda. Mas escuta aqui, Karim, você é jornalista? Sou. Mas cadê o teu livro? Não, eu não escrevi ainda, Silvio. Por que você não escreveu? A Raquel já escreveu, por que você não escreve? É, a Raquel escreveu. Mas você deve escrever agora. O Brasil, ela escreveu. O Brasil tem cura. Você escreve agora. Karim Rodrigues, né? Karim Bravo. Karim Bravo. Eu sei qual é o remédio. Eu sei qual é o remédio. Pode deixar. Então aí vende os dois. Vai vir, vai vir em seguida, Silvio. Você escreve, eu sei qual é o remédio. Aí a pessoa compra. O Brasil tem cura e você vende. Eu sei qual é o remédio. Pois é. E aí a nossa jornalista vem com a terceira edição. Pode deixar que a gente vai cumprir. Você conhece a Raquel Serazade? Conheço, claro. Você sabe que ela gosta de política? Sei. Mas ela não pode fazer política aqui no SBT. É, olha. Nem você. Não, eu também não, né? Sem não. Você tem que... É entretenimento, tá certo? Agora você vem fazer o quê? Você vem fazer política ou vem fazer entretenimento agora? Agora é entretenimento. Então, é isso mesmo. Mas o meu jornal tem que informar, né, Silvio? Não dá pra fazer só entretenimento. Mas você hoje vem fazer entretenimento. Hoje sim. Vim cantar pra você. Pra vocês. A Raquel Serazade é loira? Não. É, não é. É loira? É loira. Mas, Raquel, você é loira da cabeça aos pés? Não tem nenhuma falha no meio? Não. E você, Karen, também é loira da cabeça aos pés? Olha, Silvio, aí... Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver. Faz assim com a cabeça. Ah, tá. Tem falha no meio, claro. Não tem nenhum. Qual é a outra loira que... Ah, Neila também veio? Também. Mas a Neila não é loira, não. Neila Medeiros, pode entrar, Neila. Neila, você veio clarinha, Neila. Você veio... Você gostou? Sorridente, né? O que você acha? Neila, você também tem livro? Não, ainda não. Mas você vai fazer um livro também? Posso fazer. A Raquel Xerazade fez, o Brasil tem cura. A Karen vai fazer, eu sei qual é o remédio. E aí você vai dar, vai dar... O que ela vai dar? Eu tenho que dar alguma coisa? Não posso receber? Tá, você tem que dar um título pro livro. Pro meu livro? Qual seria o título do seu livro? O Brasil tem cura. É o da Raquel Xerazade. O da Karen Bravo é, eu sei qual é o remédio. E o teu, como é que seria a capa do teu livro? A cura somos nós. A cura somos nós? Não, é ruim. Ah, você acha ruim? A cura somos nós, é ruim. Não, não. Aí todo mundo tem a cura dentro de si. A resposta é a gente que dá, não é não? Não, você é a Neila Medeiros. Dá um título pro meu livro. Pro teu livro? É. Se você der o título, eu lanço. O Brasil tem cura, é o nome da Raquel Xerazade. O Brasil tem cura. O da Karen é, eu sei qual é o remédio. Ah, o teu vai ser, o que não mata e engorda. O que não mata e engorda? O que não mata e engorda. Eu vou fazer um bom livro. Já tenho o título doado por você, Silvio Santos. Eu vou fazer o livro. Você tá bonita, Neila. Muito obrigada. Você vai jogar no time da Raquel? Vou jogar no time da Raquel e da Karen, minhas amigas de trabalho. Agora eu peguei um time aqui que vocês vão perder de cara. Elas são experientes, elas sabem muita coisa. Essa, por exemplo, é que ela fala pelos cotovelos, sabe quem é? Eu vou até mandar um programa americano pra ela, porque tem uma loirinha nos Estados Unidos que tenta imitar ela. Ah, é? É, mas só que a loirinha é menos barraqueira. Ela é a mais barraqueira. Eu tô falando de barraqueira. Quem é? Cristina Rocha. Quem? Cristina Rocha. A Cristina Rocha é barraqueira? Sim. Verdade? Sim. Mas não fui eu que falei. Ela é barraqueira? Sim. Então pode entrar. Cristina Rocha. Cristina Rocha. Oi, gente, chegou a barraqueira mais linda do Brasil. Obrigada, gente. Cristina, quanto tempo que eu não vejo você. É mesmo, nunca mais me chamaram. Poxa, deve fazer quase um ano. Cristina, eu tava vendo o programa Casos de Família. É americano. Não, não, é da Univision, Univision. Univision, né? Eu vou mandar entregar pra você e pro Rafael. Foi, né? O Rafael não é o teu produtor. Maravilha, o Rafael Belo, que sempre te deu aquele sapato lindo, que você fala que toda hora que fui eu, mas tudo bem, adoro. Mas não é o Rafael, não muda de assunto. O Rafael não é o teu produtor. Rafael Belo. Rafael Belo. Belo, é. E Belo não tem nada, mas Belo, só o nome. É, Belo. Eu vou mandar o Casos de Família Americano pra você ver. Americano não, é. É feito nos Estados Unidos, mas é latino. Opa, manda? A loirinha que tá lá é mais bonita do que você. Mas não é mais gostosa que eu. Não é. Não é. Não é. Não tem mecanismo. Não tem mecanismo. Não tem. Duvido que tem. Caralho. Tem relação... Olha, posso falar uma coisa? Mulher brasileira é muito mais bonita do que qualquer mulher do mundo. E viva a mulher brasileira. Isso é... Não posso garantir. Se... Se você deixar, eu até posso começar com você. Experimento você, depois experimento a americana. Quem sabe dá certo. É? Aí está assistindo o programa. Mas... Você não se incomoda que o pessoal se chama você de barraqueira. O que é barraqueira? Barraqueira você faz barraco. Eu só fico com raiva quando um homem bate mulher. Tá? Só isso. Eu não gosto de um homem que bate mulher. O resto não. Eu sou gente boa. Eu brinco. Sou gente boa. Danço. Eu sou uma pessoa tão assim, legal pra caramba. Mas se você arranjar o marido assim, bonito, que nem o marido da Raquel Serazade. Eu não... É bonito o seu marido? É. É, é, é. É legal. Mas pra mim, um homem casado, pra mim é mulher. Fala. Que que é? É? E casado pra você é mulher? Ah, mas você tem... Então, a Raquel vai ter cuidado. Raquel, não apresenta o teu marido pra ela não, que ela é perigosa. Epa, não sou não, meu filho. Epa, epa, epa. Eu vou fazer um barraco aqui, não. Você tá solteira ainda? Eu namoro, Silvio. Eu gosto de namorar. Ah. É. Namoro é a melhor coisa do mundo. Namora, cada um canincheu sapo, bigô, vai pra sua casa, vai embora, tchau. Fico um mês brigado, aí volto, entendeu? O que é esse negócio? Sabe o que é? Mas você não tá morando junto com ninguém? Não. Tá sozinha? Não, sozinha não. Tô namoro firme, mas não moro, não sou casada. Mas tá namorando? Tô namorando. Ah, você namorou alguém da minha família, não sei quem foi. Namorei não, você tá doido de se namorar. Eu casei, né? É? Você foi no padrinho de casamento, menino? Tá doido? Ah, eu sou teu padrinho? Ah, por isso que o casamento não deu certo. Você chora, você não tem minha cunhada, agora não tem minha cunhada. Sabe, porque o padrinho do casamento, geralmente quando descasa, o padrinho fica com a noiva, não fica? Mas não é isso que fala que o padrinho é pra isso? É ou não é? É! Eu tô mentindo? É! Padrinho é ser a noiva por acaso, descasar o padrinho, Não pega a noiva? Vixe Maria! Isso talvez você veja no caso de família, uau! Bom, eu quero saber o seguinte, pra enfrentar aquelas três menininhas que estão lá, você trouxe quem? Olha, eu só trouxe fera, gente. Quem? Eu só trouxe fera. Quem é? Primeiro, uma amiga minha de anos. Anos. Gente boa pra caramba. Ah. Que, olha, ela é alegre, fala pra caramba também como eu assim. O Carlinhos, a guerra às vezes fala mal dela, não sei porquê, eu acho que é inveja. Ela tem o nome... Tem coisa bonita que flor? Pra enfeitar no jardim? É a flor? É a flor! É a flor! É a flor! Flor! Pode entrar, flor! Flor! Você está bonita, flor! Você está bonita, flor! Ai, gratidão, lindo! Flor, a Cristina Rocha... Sim. Ela, ela já falou que vai se aposentar. Ai, não, amiga! Como aposentar? Peraí, ô menino, eu preciso trabalhar, você não vai me tirar não, doar. Não, não, eu já sou traumatizada de SBT. Já fiquei fora do ar de 2003. Ah, você não vai se aposentar? Você está o quê? Não, sua EBRK? A EBRK está no céu, claro. A flor está se preparando pra entrar no teu lugar. Não, você vai fazer outro programa. Não, não, não. Eu dou a maior força pra você continuar no ar. Mas o caso de família não, nem morta, minha filha. Demorei muito pra conseguir um programa aqui nessa casa. Há trinta e poucos anos, desde a estreia, desde a inauguração. Tá bom, não vou lá. Não vai, não, nem morta. Flor, flor! Ah, agora eu estou até nervosa, estou até suando em frio. Fique tranquila, flor. Oi, só é minha. Fique tranquila. Flor, você acha que eu vou pegar o lugar dela? Ela me pega de pau, gente. Não, quem vai decidir é a diretora. Você sabe que todo programa tem diretor. Ótimo. Quem vai decidir, quem vai ficar no lugar dela é um diretor de programa. Só que é uma diretora. Ela já teve tudo quanto foi televisão. Quem é? Já teve na Globo, ela foi diretora do Faustão. Ah, eu sei quem é. Ela teve na Record. Sabe tudo de direção. Ela foi diretora de quem na Record, não sei. De quem na Record? Não sei, não lembra. É que ela foi do Faustão e agora é do Ratinho. Quem é Candinho? É do Ratinho. É do Ratinho, loira. Ela que vai decidir. Você sabe que eu conheço ela há bastante tempo, eu já fiz a média com essa diretora. Mas ela é diretora do Ratinho? Agora ela é diretora do Ratinho. Ah, é Lucimara Parise. Pode entrar, Lucimara Parise. Lucimara, entendeu? Cadê o teu chefe? O chefe? Cadê o teu chefe? O chefe já já está chegando. Daqui a pouquinho ele chega. Saiu tarde de ontem. Você trabalha com o Ratinho? Estou trabalhando com o Ratinho. Ainda? Ele está no SBT ainda? Está no SBT. Estou seis anos, Silvio, com ele. O que a gente faz com o Ratinho auditório? Vamos embora! O que faz? Vamos embora! Tadinho, ele é tão bonzinho. Eu quero saber, Lucimara, você que é diretora de programa, você vai ganhar da turma da Raquel, da Karen e da Neila? Ah, com certeza. Eu vim com tudo aqui. Ah, o que é? Mas o que eles vão fazer? O que elas vão fazer aqui? Me mostra a cartolina. Deixa eu ver. Me mostra. Ah, é negócio da música. Ah, então, já sentaram o microfone aí? Fica aí mesmo, quero ver se você vai passar. Negro Gato, do Roberto Carlos. Toca! Aí, passou. Vai pra lá. Vai pra lá. Deixa eu ver quem é que eu vou tirar agora. Deixa eu ver quem é que eu vou tirar agora. Essa ninguém conhece. Essa aqui é difícil. Marcos e Beluti. Marcos e Beluti. Vai, vai, Flor. Quero ver. Marcos e Beluti, aquele 1%, é isso? Vai, toca! Tô namorando todo mundo, 99% anjo perfeito, mas aquele 1% é vagabundo, mas aquele 1% é vagabundo. Safado e elas gostam. Vai, vai pra lá. Vai pra lá. Deixa eu ver agora quem vai. Neila, vem você pra cá. Essa você sabe, Neila. Essa você sabe, é fácil. Por favor, dá uma facinha. Toca, maestro. Toca, vai. Toca, maestro. Sei que vou morrer, não sei o dia. Levarei saudades da aurora Quero morrer numa batucada de banha Na cadência bonita do samba Vai pra lá, vai pra lá. Deixa eu ver. Cristina Rocha, vem cá. Quero ver se você vai sair dessa. Paula Fernandes. Ai, meu Deus do céu. A paz desse amor. Toca! Toca! Voltar pra dizer que me ama Não dá pra viver sem a paz desse amor Voltar pra guiar o meu caminho Prometa que não vai me abandonar de novo Que agora vai cuidar melhor de mim E desse amor Ai, acertou, acertou. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Lucimara Parise, vem pra cá, quero ver agora. Já foi? Já foi. Quem falta, então? Karen, vem pra cá, Karen. Deixa eu ver. É capaz que ela saiba essa, sim. Eu não conheço. Banda Charlie Brown Jr. Toca, maestro. Diz que não podia ficar Mas levou a sério o que eu falei Eu vou fazer de tudo o que eu puder Eu vou roubar essa mulher pra mim Eu posso te ligar a qualquer hora Mas eu nem sei seu nome Acertou, agora. O fogo é fogo esquenta Esquenta o nosso amor O fogo é fogo esquenta O fogo é fogo esquenta que o ar chegou Vai, vai O ar é quieto, o ar é quieto quando toca Deixa todo mundo Pulando que nem pipoca Acertou, agora, agora vai engrossar Agora vai sempre, agora são quatro versos Deixa eu ver quem é que eu vou tirar Deixa eu ver quem é que eu vou tirar Quero aí, deixa eu ver Nossa, não sei, dia de domingo Tim Maia Atenção, Aguinaldo Essa ninguém sabe Cachaça da Carmen Costa, ninguém sabe Duvido, eu vou te esclarificar Lucimar a Paris, você vai sair Vai Cachaça da Carmen Costa, toca ela não sabe Só não quero que me falte Nada, nada da cachaça Você pensa que cachaça é água Cachaça não é água, não Cachaça vem do Alambique E água vem do Ribeirão Deixa eu ver quem é que eu vou chamar agora Vai sair a Neila, Neila, vem pra cá Vai, vai, você quer ver Você não sabe nem do que música, ninguém sabe Quem é esse Pabllo, Pabllo Ah, mas claro que eu sei Pabllo É, porque homem não chora, toca Você foi a culpada desse amor se acabar Você quem destruiu a minha vida Você quem machucou meu coração Me fez chorar E me deixou um beco sem saída Estou indo embora agora Por favor não implora Porque homem não chora Acertou, vai pra lá, vai pra lá Deixa eu ver agora Na, quem é, na sola da bota Na sola da bota Na sola da bota Flor, vamos lá Na sola da bota Quero ver, toca maestro Bota um sorriso na cara E manda embora a solidão Bota um sorriso na cara O mundo é sola na bota É na palma da mão Bota um sorriso na cara Imagina, mas é quatro versos Senta lá Senta lá Vai, vai Deixa eu ver agora no auditório Isso vai dentro de 50 reais Toca maestro Solte o grito da garganta Solte o grito da garganta É na sola da mão E o bom passo dessa dança Bate com a bota no chão É na sola da bota É na sola da mão É na sola da bota É na palma da mão Bote sorriso na cara E manda embora a solidão É, ô 50 vem pra cá Ô 50 vem pra cá Quem falta? Falta, deixa eu ver agora aqui Uma Natasha 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 Quem falta? Falta a Cristina Você sabe essa música, Cristina? Da Natasha Banda Capital? Natasha não Toca pra ela Toca pra ela E ela só quer dançar Dançar, dançar Quero dançar É, alá Toca maestro, toca Era Ana Paula Agora é Natasha Usa salto 15 Saia de borracha Ou um passo sem pensar Um outro dia Um outro lugar O mundo vai agradar E ela só quer dançar O mundo vai acabar E ela só quer dançar Dançar, dançar Pneu de carro, cantão Ganhou, vem pra cá Vem pra cá Aí, muito bem Fabiana ganhou 50 Quem falta, hein? Falta, quem falta? Falta a Karen e a Raquel Sim, Maia Kari, vamos lá Vamos lá Tinho Maia Vamos ver Toca maestro Ver sol amanhecer E ver a vida acontecer Como o dia de domingo Faz de conta Faz de conta que ainda é cedo Tudo vai ficar por conta da emoção Faz de conta que ainda é cedo E deixar falar a voz do coração Acertei Agora Agora quem é, Raquel? Raquel é moleza Vai, Raquel Vai, moleza A última ficou pra você E é moleza Acertou, claro Vai Toca maestro Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar Quando a carta pra me avisar Deixou em pedaços o meu coração E pra matar a tristeza Do sol desativar Quero tomar todas Vou me embriagar Se eu pegar no sono Me deite no chão Aí Vai pra lá Vai pra lá Bem, então Só duas foram desclassificadas É? Só as duas A Flor saiu E a Cristina saiu Vocês 4 ganharam 1, 2, 3, 4, 5 Ok Você 1, 2, 3, 4, 5 Você 1, 2, 3, 4, 5 E você também 1, 2, 3, 4, 5 Sentem lá Sentem lá Sentem lá Sentem lá Você só ganhou 100 Agora Agora Presta atenção Você ganhou 100 Você ganhou 100 Você ganhou 500 500 500 E 500 Se qualquer uma de vocês tocar o sino Pegar na corda Não precisa nem tocar o sino Pegou na corda e não souber de quem é a voz Perde, vocês perdem os 500 Vocês perdem os 100 e sai do jogo Está expulsa do jogo São 12 músicas Agora, elas falam Elas falam de quem é a voz O auditório fala o nome da música e quem é 50 Pode se preparar, aí vai Maestro, música número 1 Quem é essa voz? Elba Ramalho Eu sei, vai pra lá Quem sabe o nome da música da Elba Ramalho ganha 50 Quem sabe ganha 50, fala O Beabá? O Beabá Não, o C e D, vai embora Outra, outra, fala você Banho de cheiro Hein? Banho de cheiro Ganhou, ganhou 50 Vem pra cá, banho de cheiro Agora, você é Cíntia, ok Atenção, música número 2, maestro Raquel, quem sabe o nome da música do Jorge Benjó Quem sabe o nome da música do Jorge Benjó Quem sabe o nome da música do Jorge Benjó Ganha 50 Não, ninguém sabe Só uma levantou Só uma fala, meu bem Tadio Marral Ganhou 50 Muito bem Tadio Marral Ganhou muito bem Fabiana Muito bem, muito bem Agora, vamos ver Maestro, coloca aí a música número 3 Vai Se você quiser Vou lhe mostrar A nossa São Paulo Terra da Garoa Se você quiser Fala Nosso querido Benito de Paula Ganhou 100 Ganhou 100 Vai nocimento Nome da música do Benito Pode falar Meu amigo Charlie Brown Quem? Meu amigo Charlie Brown Não, outra É quase isso, fala Charlem Brown Ganhou, vem pra cá Ganhou 50 Charlie Brown Você, quem é? Você é a Adriana Muito bem, Adriana Ganhou 50 Maestro, música número 4 Sou a garota Papo firme Que Roberto falou Dizemos parada Pois eu sou um amor Sou a garota Que eles pensam Que vão conquistar Hoje a pensei E nem bola mudar Sou a garota Papo firme Que Roberto falou Estou por aí Dentro da onda Valdirine Aí Vamos dar música Quem sabe Fala Fala você Papo firme Papo firme Não, isso é papo furado Vai embora Quem sabe Ninguém sabe Agora já estão se animando Vamos lá, vamos ver Fala você Garota, papo firme Garota, não Errou também É quase isso Vai, outra, outra É a garota Garota de... Vai, fala Papo firme Papo firme Não, errou também Vamos lá, outra Garota, papo fino Não, é garota Mas não é papo firme Quem sabe Ninguém sabe Garota, papo fino Hã? Garota, papo fino Não, não Bem, mais duas só e acabou Vamos lá, fala Sou a garota Não, garota do Garota do Fala É garota de quem? Garota do papo firme Nã Nã Garota do... Garota de Ipanema? Nã Garota do Roberto? Aí, vem pra cá Garota do Roberto Foi muito bem Garota do Roberto Você é Josevania Ganhou 50 Se ouvir agora Na música Número 5 Vai Eu tenho filha adolescente Eu sei Anitta Ganhou 100 Vai pra lá Noi da música Fala Bang Bang Ganhou 50 Vem pra cá Aline, agora deixa eu ver Música número 6 Maestro Senti meu coração Apressado Todo meu corpo tomado Minha alegria voltar Não posso definir aquele azul Não era do céu Nem era do mar Foi o rio que passou em minha vida Ninguém sabe Ninguém sabe Não Não vou juntar não Vou perder meu dinheirinho No auditório Quem sabe Ganha 100 reais Se ganha a voz Se ganha a voz Quem sabe Ninguém no auditório sabe Ganha 100 reais Vamos lá O nome do cantor Quem souber Ganha 100 reais Fala Paulinho da Viola É o 100 reais Vem pra cá Paulinho da Viola Quem sabe O nome da música Ganha mais 50 Quem sabe Essa moça que falou Paulinho da Viola Se souber o nome da música Você ganha mais 50 Fala você Fala Foi o rio que passou Na minha vida Aí ganhou Ganhou 50 Foi o rio que passou Na minha vida Ganhou 50 Ok Marina Ganhou 50 Agora vamos para a música Número 7 Toca Baby Baby Fala Raquel A inconfundível voz De Gal Costa Quem? Gal Costa Ganhou 100 reais Ganhou Gal Costa No auditório Ganha 50 Fala Baby Ganhou 50 Vem pra cá Baby Agora Muito bem Agora na música Número 8 Toca As suas queixas Estão justificáveis E a falta que eu fiz Nessa semana Coisas que pareceriam Óbvias Até pra uma criança Por onde andei Enquanto você me procurava Será que eu sei Que você mesmo O nome do cantor Nando Reis Obrigada O nome da música Quem sabe Por onde andei Ganhou 50 Vem pra cá Como é que está Deixa eu ver Como é que está A colocação É Milena Ok Raquel Charazade Tem dois pontos Neila Medeiros Tem dois pontos Flor tem dois pontos Alucimara Parize Tem um A Karim Bravo Não tem nenhum Nós estamos na música Número 9 Agora vai A Índia Fui em férias Passear Tornar realidade Um sonho meu Jamais eu poderia imaginar Milton César Aí Da música do Milton César Pode falar A Índia Não, quase isso Outra Tem Índia Mas não é isso Vai, quem sabe A Índia foi Sonho de festa A Índia já foi Já voltou Quem sabe A Índia foi e voltou Fala Índia Hã? Índia Não Tem Índia Mas não é Índia Quem sabe Vamos lá Férias na Índia Caiu Muito bem Férias na Índia Uxa Como é que você Lembrou dessa música Camille Férias na Índia Bom Agora a música Número 10 Toca Quem sabe no auditório Vale 100 reais Quem sabe no auditório Fala Vou desafiar você MC Sapão Como é que é? MC Sapão Vou desafiar você De quem é a voz? MC Sapão Como? MC Sapão MC Tapão? Sapão Mas M o que? MC Sapão MC Sapão Ah, MC MC Sapão Ganhou Vem pra cá Ganhou 100 Vem pra cá MC Sapão Ganhou Hein, Ivone Ganhou Nome da música Do MC Sapão Vou desafiar você Ganhou 50 Vem pra cá Vamos lá Quem tá na frente Stephanie ganhou 50 Agora quem tá na frente Tá empatado ainda Todo mundo Raquel Gerazade Com dois Neila Medeiros Com dois Flor Com dois Doce Mara Paris E com dois Cristina Rocha Zero Karim Brava Zero Faltam duas músicas Música número 11 Maestro Doce, doce amor Onde tens andado Diga por favor Doce, doce amor Doce, doce amor Que eu vou te encontrar Meu mês Seja onde for Está fazendo uma semana Que sem mais nem menos Gerra Adriani Muito bem Quem sabe o nome da música Gerra Adriani Fala Doce, doce amor Ganhou 50 Vem pra cá Vem pra cá Ganhou 50 Nelma Ganhou 50 Bom, agora a música Número Quem está na frente agora É a Lucimara Paris É, a Lucimara Paris Está com três pontos A Flor está com dois A Neila está com dois Neila Medeiros E dois com a Raquel Cherazade Karim Brava Nada Cristina Rocha Nada Última Toca a música Número 12 Neila, você foi a primeira Neila, você é Foi ela a primeira Neila, você bateu primeiro Você sabe quem é a cantora Daniela Mercury Hein? Daniela Mercury Ganhou, ganhou sim Aí, Daniela Mercury Número da música Valeu de 50 O canto da cidade Ganhou 50 Vem pra cá Ganhou 50 Deixa eu ver se der Quem ganhou a competição Empatou Neila Medeiros Com três pontos Lucimara Paris E com três pontos A Raquel Cherazade Dois pontos A Flor, dois pontos Cristina Rocha Zero Karim Brava Zero Então, quem Põe o empate Lucimara Três Neila Medeiros Três Cada uma Me dá mais nota de cem Um, dois, três Quatro Cinco Seis Me dá mais nota de cem Me dá mais nota de cem Não, ninguém trouxe Nada Ninguém quer me dar dinheiro Um, dois, três Quatro Cinco Seis Seis e meio Sete Sete e meio Quem foi que empatou Foi a Neila, né Neila 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 E mais quem Mais 750 Quem foi que empatou Neila e Lucimara Cadê a Lucimara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7,50 Muito obrigado Lucimara Tchau Tchau